A Cachaceira Beija um na frente do papo, outro na fila do banheiro O batom 24 horas na boca dela, dura 10 minutos e meio E tem a dançarina que até nos moda, quica no chão, quica no chão E tem eu, a emocionada que planeja a vida na primeira cantada Quis sentir saudade de uma ficada iludida, não, palhaça Eu, a emocionada que planeja a vida na primeira cantada Quis sentir saudade de uma ficada iludida, não, palhaça Eu disse, tira o pé do chão É boiadena E tem a pegadora que administra beijo Veja um na frente do papo, outro na fila do banheiro O batom 24 horas na boca dela, dura 10 minutos e meio E tem a dançarina que até nos moda, quica no chão, quica no chão E tem eu, a emocionada que planeja a vida na primeira cantada Quis sentir saudade de uma ficada iludida, não, palhaça E tem eu, a emocionada que planeja a vida na primeira cantada Quis sentir saudade de uma ficada iludida, não, palhaça Boia, boia, foda Palhaça, né, Nayara Ué, boiadeira Ué, boiadeira Ué, boiadeira Ué, boiadeira Ana Castela Nayara, não é verdade Não é uma princesa, gente